Acesse o nosso site www.almoçando.org Você acompanha a partir de agora o programa Almoçando com Jesus. Apresentação Pastor Alberi Bueno, programa Almoçando com Jesus, pelo Youtube. Você vai almoçar com Ele, vai andar com Ele. Só Ele pode te ajudar em todos os momentos de sua vida. Somente Jesus é a solução. Ele ainda faz milagres. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Programa Almoçando com Jesus. Olá pessoal, boa tarde a todos. Um bom dia. Eu estou muito feliz. Eu estou assim radiante. Já me prostrei aos pés do irmão Rojas, do irmão Betão. Só faltou você, né? Já voltou você. Pessoal, diretamente aqui dos estúdios da Voz do Pastor, a gente começa um programa ímpar, inesquecível. Que tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então hoje o programa é Almoçando com Jesus e Almoçando com o irmão Rojas, do irmão Beto e... Com o José. José. E com você. Vai ser algo assim maravilhoso. Então a partir de agora você compartilha, manda aí... Você compartilhou ou não? Não, hoje não. Mas vou compartilhar. Não, mas não faz isso. Não? Não. O que é que eu desmaio aqui? Mas tu já pensou, gente? Não, mas você sim, né? Você mandou para todos. Acabei de marcar aqui. Ó, o que é isso? Eu durante toda semana tô ali, ó, presta atenção lá e tô mandando, compartilhou assim e tal. Tem alguém especial que você quer mandar um alô aí? Sempre tem. Eu sempre tenho, né? Ah, imagina. Quero mandar um alô aí. Pra ela? Pra ela. Viu como eu li, tenho pensamento, né? E ela sempre assiste o Almoçando com Jesus, né? Com certeza. E canta, então, olha, manda aí, manda aí, o programa é seu. Em especial pra minha esposa, né? Sim, como é que é o nome dela mesmo? Isabel Cristina Cavillac Hidalgo. Então hoje nós vamos saber como foi que ele conquistou esse coração. Meu Deus do céu! Com certeza, com certeza, é hoje no programa. Com certeza ele deveria ser mais magrinho, bonitinho, aquele garotinho. Não, não, esse não se engano, você... Deveria ter... Me enxerir, pode. Se eu puder contar a história, você chora. Não, então no programa hoje a gente vai chorar, a gente vai se alegrar. Vou mandar pra Tia Isabel mandar uma foto dele de sorveio. Ah, é? Não, então manda aí, Tia Isabel. Manda aí, manda aí. Qual é que é o telefone pra mandar aí, irmão Rollins? Tá aparecendo na tela. Tá transmitindo pro canal Voz do Pastor, né, normalmente? Sim, sim. Então tá aparecendo na tela, provavelmente tá aparecendo já. Você pode mandar nesse telefone que aparece. Volte e-mail na tela aí. Você vai me ajudar hoje aqui? O Maurício que fala... Bonito. Bonito, não tá aqui, mas você me ajuda aí e tudo. E nós vamos saber também aqui como começou o Tempo de Adorar, que toda sexta-feira é uma grande bênção e do outro lado lá está nada mais, nada menos do que semeando fé, né? Semeando fé. Então nós estamos almoçando com Jesus no Tempo de Adorar, semeando fé e o encontro com Deus. E assim vai, num povo escolhido e assim vai, né? O Almoçando com Jesus, muita alegria. Mão Rollins, tu? Me ajuda aí, então? Ajuda. Quem é que tá aí, as pessoas e tudo? Pastor, tem muita gente aqui. É mesmo? Eu vou ler alguns novos aqui no YouTube, que hoje de meio-dia nós estamos sem as nossas assistências, né? Sim, sim. Mas tá aqui, ó. Mas arrancamos bem? 280, é verdade isso aqui? É verdade. 280, tudo bem, pastor? Ao vivo aqui, Deus te abençoe. Não, olha só. É assim que é bonito, né? Assim que é bonito. Com você, então. Tá aqui, ó. Gilmar de Quadros tá assistindo, Edmar também tá assistindo. Fala, Deus abençoe, pastor Aberia e sua equipe do Almoçando com Jesus. Estou conectado aqui em Caçador Sovelha do pastor Darcy. Nadir, ah, tem um sobrenome meio difícil de ler aqui, pastor. Mas eu vou ler o nome só, né? Bom dia para todos com Jesus. de Nova Petrópolis. Já estamos aqui conectados em Santa Maria. Certeza que será uma grande bênção. Helena Picass. Maria Eloir Domingos Moraes. Deus abençoe a todos. Estamos aqui na expectativa de mais uma grande bênção. Nelsa Gomes, Eliana Oliveira, Betânia Rodrigues, Jordana Almeida, pastor Berice Forlê. O nome de todo mundo. Olha o que eu tenho aqui. William Salles. Esse Beto é uma figura. Aí mandou aqui, então. Então, a audiência toda aqui é o Beto ou é você? Ah, é o Beto. É, é o Beto. Lá em Porto Alegre é o Maurício, né? Então, a audiência toda aqui. Gente, nós podemos, vocês podem mandar foto, está aí. Eles colocaram aquele WhatsApp. Tem o WhatsApp também da voz do pastor. Você escolhe, manda e nós vamos partir. Olha aqui, o pastor Irineu Lima. Pastor Irineu Lima de Redenção, lá do Pará, assistindo aqui. O Almoçando com Jesus e muita gente. Vamos colocar nesse almoço um louvor. Vamos. É, coloquei. Olha, vocês é que cantam aí. Então, é muita alegria, muito ânimo. Um programa abençoado. Esse é o programa Almoçando com Jesus. Nos estúdios aqui da voz do pastor. Sabia que eu tinha um sonho de te conhecer? Sério? Sério. Não, de coração. A gente teve muito tempo isolado dessas reuniões, né, pastor Afonso? Que é uma grande benção. Viemos agora de uma reunião maravilhosa. O pastor Wilmer trouxe um ensinamento e nos ajuda, cada reunião. E em 2004, a gente teve na primeira reunião regional, foi em Erechim. Naquele tempo, tu cantava e dançava, pulava. E nós era meio batistinha, assim. Ficava olhando, assim. Mas, meu Deus, pode isso na mensagem? Mas nós tava que nem aguiazinhas também, que saímos da gaiola, assim, voando e tudo. E aquilo ali. E aí, depois, a gente passou a te escutar e tudo. E tem muita gente que gosta de ouvir. E nem eu tava falando com o Mão Marquinhos, lá de Ribeirão Preto, no Almoçando com Jesus. E ele disse que hoje está livre pra adorar. Amém. E admira vocês e gosta muito do tempo de adorar. É bondade deles, né? O irmão Beto é querido em todo o Brasil. Todo o Brasil. Tem o microfone do pastor Afonso? Deixa eu pegar esse meu microfone. Isso, pega aí, pega isso aí. É bom ouvir. E hoje, e lembrando, né, irmão Roaldi, que é hoje à noite. Hoje à noite. Olha, gente. Tempo de adorar, amanhã, noite. Eu só me intromuti um pouco. Não, não. Mas fica à vontade. Fica à vontade. Isso que é bom. É um prazer, pastor Alberi. Sim, prazer é meu. Tem o programa aqui no estúdio da Voz do Pastor. Olha, eu estou me sentindo pequeno aqui, gente. Ah, não, mas é sério. Nosso primeiro encontro. Nossa primeira reunião hoje, muito maravilhosa. Iniciou bem, né, pastor Afonso? Muito serenidade desde o início. E a palestra do pastor Wilmer foi uma verdadeira aula a nível universitário. Eu acho que quem não veio, ministro que não veio, deveria adquirir, né, o pendrive. Mas, com toda certeza. Eu quero colocar para os meus auxiliares esse ensinamento, que ali está a chave de muita coisa. Sabe, eu ouvi várias vezes essa aí, essa palestra que o pastor Wilmer deu, que foi simplesmente magnífica em um grau de instrução para administrar o dom de Deus, para administrar a palavra sem igual. Que Deus possa ajudar o pastor Wilmer e mantê-lo humilde, porque realmente a palavra que nos ministrou foi muito grande. Muito grande. E eu acredito, né, que durante a noite, hoje, até o termo da reunião, é uma verdadeira escola. E você, ministro que está aí, pastor, ainda dá tempo de vir. Venha nessas reuniões, porque vai ser maravilhosa. Amém. Vamos ver isso. Ele é quem dá a vida? Lá. Ele é quem dá a vida? 349. Mas é ele quem tira também. Quem é grande, ele faz não ser nada. Quem é nada, ele faz ser alguém. Ele exalta o humilde, e o soberbo ao pó faz descer. Ele levanta o caído, ele restaura o perdido, ele tem todo o poder. Deus, quem ousará discutir a sua grandeza? Deus, quem poderá discutir a sua grandeza? Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos teus. Desce e para sempre serás. Ele derruba a muralha, fecha e também abre portas. É campeão na batalha, o meu Deus não conhece derrota, transforma barro em vaso e enche até transbordar. Ele é o mesmo que era, ainda hoje Ele opera, quando encontra lugar, Deus, quem ousará discutir a sua grandeza, Deus, quem poderá escapar da sua justiça? Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos teus. Deus, reze pra sempre e serás o rico e grande Deus. Vamos plantão para estar aí junto com vocês, mas não foi possível, mas estamos aqui de mãos levantadas pelo sucesso do encontro das reuniões. Este é o programa Almoçando com Jesus, ao vivo, aqui de, nessa câmera, o garoto disse que é a Bíblia, então vamos obedecer, é cheio de nove horas. Nove horas, você sempre foi cristão, vou te entrevistar agora. Então, nasci no lar cristão. Nunca se desviou? Me desviei, na verdade me batizei com 19 anos, 20 anos. Então me criei no lar cristão e só virei cristão de todos os 20, é. Era meio rebeldinho. E o que é ser rebelde na mensagem? É não aceitar o que Deus fez, na verdade, né? Resumidamente isso, eu acreditava, eu sabia, eu tinha revelação que tudo era verdade. Mas não sei dizer direito, mas é meio bobo às vezes, né? Você acha que foi a influência? Pastor, claro que influencia, mas eu sempre ajudei desde criança na igreja. E eu não aceitava, assim, na minha cabeça eles achavam que tinha que ser diferente algumas coisas, né? Mas, assim, não doutrina nada. Visão de igreja, eu achava que era muito exigente. E o irmão, Norris, você participou das escolhas das crianças? 100%. E foi sua professora? Ah, foi um monte. Foi a irmã Erleia primeira, depois foi a minha mãe, depois foi o irmão Vicentinho. Aí depois, quem mais? E o irmão Erleia, ele teve bons instrutores, e é filho da minha irmã. Sim, até por falar nisso, muitos perguntam, vocês têm uma voz bonita, vocês são parentes, então. O pessoal assiste e não sabe, você fala tio Beto, mas é tio mesmo. É tio de sangue. É tio de sangue. É tio, tio, aí... É tudo parentes. Irmão Holliston, e quando foi aquele chamado pra voltar? Em outras palavras, você se conscientizou que no mundo não era teu lugar, que tu era um filho de Deus. Eu sempre amei a Deus, sempre amei a Deus, eu sempre respeitei. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma cristã verdadeira. E a gente sempre teve esse respeito, desde em casa, eu me lembro que eu nunca usei calção dentro de casa, nunca aprontei nada dentro de casa. Pelo respeito aos meus pais. E aí um dia eu vim, a minha mãe sempre me convidava pra vir na igreja. Sempre me convidava, me convidava. E aí a gente arrumava desculpas, a gente tava um irmão aqui também, no tempo de adorar, deu o mesmo testemunho, a gente arrumou desculpas pra não vir. E aí um dia, ela me disse, ó, vai estar o Darcy pregando. O Darcy é meu amigo, eu trabalhei com ele, e aí a gente acabou pegando uma amizade. Foi uma das sobras que ela achou de te puxar. Eu disse, ó, o Darcy que vai pregar hoje. E eu vim, e o Darcy pregou, não rejeites um conselho. Não esqueceu até hoje? Não, não esqueci. E aí eu quando ouvi, tava no altar, aí foi ali que acho que a minha vida começou a ser mudada, né? Porque não é uma transformação imediata, né? O sobrenatural atingiu a sua vida. Amém, isso aí. E você acredita nisso? Que não é só a letra, mas tem que ter o sobrenatural. Sim, exatamente. Tem que ter a sua experiência. Quando você viu, estava lá. E daquele processo ali, de uma forma resumida, é... Bom, agora eu sou um cristão. Como foi isso? Hoje eu entendo melhor isso. Com o tempo tu vai entendendo melhor, né? Mas a gente acha que às vezes é um passe de mágica, né, Tio Beto? Por exemplo, eu sou do mundo hoje, e amanhã eu venho, aceito a Jesus, levanto a mão, vou... Não, e é um processo. E é um processo. Então, depois desse dia, eu tive outros, caí várias vezes, a gente cai, levanta. Mas o importante é não ficar caído, né? Você acredita que aquele dia foi um marco? Foi um marco. Porque até hoje tá gravada na minha memória. Sim, porque você teve fraquezas, e muitos têm, fraquezas vão, mas você lembra daquele dia que o Senhor veio a você naquele altar. Foi a primeira experiência, foi a primeira vez que eu chorei na presença de Deus. Eu me lembro que ele fez a chamada de altar, e eu tava afim de vir pro banheiro pra fugir, né? Porque quando acabam os cultos, o pastor faz a chamada de altar, e eu sempre fugia. O teu ser, né, de fora, não queria. O homem não queria. Não, não queria. E aí o Darcy fez a chamada de altar, e eu só me lembro da minha cena, e eu no altar, e aí os meus irmãos vieram lá, porque acabam sendo queridos pelas famílias e tal, né? E o Darcy é grande demais. Quando você viu todo mundo. Tava ao redor ali, o Celeste e tal, então foi uma benção. E ali foi a mudança. Você acredita que nessa chamada de altar, ao pessoal vir e dizer assim, eu estava orando por ti, seja bem-vindo, aqui é o teu lugar. Eu estou trazendo pra hoje. Ajuda? Ajuda. Eu acho que tudo que você faz com amor ajuda. O pastor Febron sempre fala que não existe uma coisa forçada, né? Mas com certeza você demonstrar carinho, demonstrar atenção ajuda. Você falar com a pessoa, né? E, Monroles, tu dali pra cá, com altas e baixas, mas você começa a se envolver na obra ou não? Eu sempre me envolvi. Desde criança nós apresentava teatro pro Mon Vicentinho. Na verdade, o Mon Vicentinho é o vaso usado pra usar a gente, né? Sim, sim. Tanto minha irmã... Ele tem uma história nesse ministério. O Mon Vicentinho, sim, foi um alicerce da minha vida. Então, ele veio, ele usava minha irmã, meu irmão e eu pra fazer teatro e coisas assim, com as crianças, né, José? Aí foi depois com os jovens... Você sempre foi dinâmico assim? Não, eu era muito envergonhado. Sou ainda. Ficou uma vergonha aqui. É bem melhor estar aqui. É bem complicativo, né? É bem melhor estar aqui, né, Gilberto? É mais fácil, mais fácil. É, mas daí o Mon Vicentinho começou a usar a gente nos jovens e ele começou a colocar o cantar nos jovens. Só daí eu me desviei. Daí eu me desviei e fiquei fora esse tempo. Mas depois que eu vim, eu comecei a me envolver mais. Então, eu posso fazer problema, eu falo na live, terça-feira, segunda-feira. Que ele aconselha as pessoas a se envolverem com as coisas de Deus, que foi pra mim, foi uma segurança. Foi onde eu tive minhas quedas, tive meus vacilos na vida, mas aquela responsabilidade que as coisas de Deus faz você se envolver mais. Se você não se envolver com as coisas de Deus, você não evolui. É verdade. Há uma necessidade dos jovens estarem envolvidos. Com certeza. Mas eu sempre ajudei. Eu ajudava no som, primeiro o Maxwell, depois eu ajudei a tocar a bateria um tempo, depois eu ajudei o tio Beto. E estamos aí até hoje. E quando foi? Hoje é rápido, né? Depois eu vou passar a minha direita. Você pode... Não, não. Eu já ia dizer, vai pra ele. Mas o povo tem vontade. Eu estou fazendo as perguntas que o povo tem vontade. E você estava na igreja quando conheceu a tua esposa? Então, aí está a questão. Eu conheci minha esposa desde que eu nasci, né? Nós criamos juntos. Ela era a melhor amiga da minha irmã. Coitadinha. Caiu na norota, né, tio Beto? A tua irmã ajudou? Não, capaz. Não está dizendo isso ou não? Não, minha irmã não. Capaz que não? Não ajudou nada. Ela ficou com ciúmes depois que descobriu. Ai, paridade. Essa história vai embora. É verdade. É verdade essa. E aí começou assim. Começou aí depois, com 19 anos, um pouquinho antes de me batizar, a gente começou a conversar um pouquinho. E ela não me dava moral, tio Beto. Queria que eu virasse crente. Porque tu era um mundanozinho. É, eu não acreditava. Ah, foi uma história engraçada. Aí foi que eu pedi pra namorar com ela. A história é certa. Eu fui lá azetar. Foi muito sofrimento. Nós sabemos, né, Beto? Nós sabemos da história. Aí deu uma decepção. Cheguei embora pra qualquer... Campos Nova. Campos Nova. Vai só. Não, mas minha esposa sempre foi muito cristã. muito cristã. E aí ela não... Imagina, namorava um cara que tava chegando agora, né, com 19, 20 anos. Sim, e o pastor Febroni instruindo bastante. Deixa da fruta. É, a minha mãe... Espera comer um quilo de sal. A minha mãe era a instrutora. Não se envolva, que ele não presta. Sério? Ah, sim. Minha mãe nunca escondeu. Minha mãe dizia pros nossos amigos, né, pros meninos lá de casa. Ó, mas não, não é companhia. Sabe o que é essa sinceridade? Faz com que você fique... A mãe tem que ser sincera. Sim, sim, sim. E ela disse pra Cris que eu não era a pessoa certa. Aí foi, e eu sou teimoso, né, José? Fui lá, tentando... Tu é persistente. Persistente. É. Aí estamos aí casados faz... Ah, 14 anos. Não esquece, né, senão tu apanha. Mas vamos mudar... Por aí, irmão. Vamos mudar um pouquinho a viés. E essa inspiração que veio de criar, de falar com o pastor sobre o tempo de adorar, que tem abençoado muito os lares. Na sexta-feira, parece que estava meio vazio. Inclusive, o dia que você escolheu, vocês, a equipe, né? Carlos, você está falando. Como surgiu isso, né? Sabemos que entramos numa pandemia, que as coisas mudaram. Mas o pessoal do Almoçando com Jesus quer saber como surgiu o tempo, a live, o tempo de adorar. Nós sempre tivemos uma ideia de fazer um programa, né, Tio Beto? O Febrônio mesmo tinha uma ideia de usar a internet. Ele tinha conversado com ele numa reunião que a gente foi, viajando com ele e tal. A ideia do pastor era jogar a mensagem, naquele tempo ainda não tinha pandemia, jogar para os países árabes, essa gente... E uma das formas seria a internet. É, daí ele não tinha noção como fazer, na verdade, né? E aí a gente conversou, eu disse, pastor, o senhor tem que usar mais a mocidade, esse povo mais jovem, né? Sim, que entende, né? É, e foi o caso, o Manão, mexendo com a internet no seu trabalho, tem mais conhecimento e tal, e daí juntou as ideias, né? Foi bem no começo da pandemia, né? Eu estava voltando de viagem e minha esposa me disse, ó, fechou tudo aqui em Chapecó. Aí eu disse pra ele, não, dois, três dias, está tudo aberto. Aí chegamos em casa e não teve culto no primeiro final de semana. Olha, foi difícil. Aí não teve culto no segundo e eu liguei pro Maxwell, que ninguém, as pessoas não imaginam, o Maxwell tem uma... Ele se envolve em todos os processos aqui da igreja, né? Fazer bem ele não faz nada, mas se envolver, se envolve, ele está em todos os lugares. Aí eu falei pra ele, Maxwell, tem uma ideia de fazer um programa assim, 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 assado? E ele é o intermediador com a chefe. O interdoutor com a... Melhor coisa que tem o Maxwell, na verdade. Largão pra ele, ele conversa com o pai, daí falamos a ideia. Ele aguenta as pancadas, ele não vê tudo, seu assunto é financeiro, não tem. Aí ele falou com o pastor, o pastor no momento, disse, ele ia pensar. Aí depois, uma semana, deu uma insistidinha, né? Vamos fazer. E quem deu o nome Tempo de Adorar foi o Maxwell. Sério? Sério. E ele sempre fica atrás, ele nunca aparece, né? Aí eu falei, Mac, eu acho que é adoração, adorar é o momento e ele... É Tempo de Adorar. Tem um áudio até hoje. E pegou, né? Olha, muito bom. E começou assim, aí começamos pra fazer até acabar os três meses que foi... Não, os 15... O projeto era um período. É, três meses de projeto. Durante a pandemia, né? Exatamente. Quando voltasse a normal, os cultos abririam. E começou assim, né, tio? Creio, o pastor liberou. Fizemos um teste. Vemos aqui o tio Beto, eu e o Jairinho, tudo veio junto, primeiro teste, fez, né? E fizemos um teste aqui, o Maxwell gravou. A primeira live nós fizemos com o Croma aqui, nós ficávamos tipo voando assim, né? Voando, meu, que coisinha feia. E, Monroli, e essa questão, o louvor eu sei que é algo forte aqui, mas também não é o louvor, é entrevistas, é testemunhos. Elaborar esse programa foi surgindo, um deu uma ideia, como é que foi isso? Já existe esse formato, existe hoje no mundo da comunicação, que chama-se Talk Show, né? Mais ou menos por aí o caminho. Então, já existe esse formato, só que não existia esse formato para cristão. Sim. E aí eu assisti o pastor César, o pastor César começou a fazer umas entrevistas online com alguns pastores. Então, dali também veio essa ideia, e a ideia era cantar bastante, né, tio? Entrevistar o tio Beto, mas daí acabou o assunto. Aí começou a vir os irmãos. Aí começou assim. Bom, quanto tempo faz do tempo de adorar já está? Tem ideia, mais ou menos? Um ano ou mais? Março. Um ano e meio, um ano e oito meses. Foi na pandemia do ano passado, né? Um ano e oito meses, mais ou menos. E nós vamos ouvir um louvor agora, vocês vão cantar, mas eu queria que você me destacasse. Em todos esses programas, um programa, uma entrevista, algo que marcou em você, que você ouviu, que deu resultado, um testemunho, alguma coisa que venha assim. Eu sei que são tantas coisas, né? Vamos lá, né, pastor Afonso, num tempo de, no Semeando Fé, vocês fizeram o aniversário de um ano, teve tantos destaques, mas o que vem agora, pra você? Que você disse, olha... Pra mim, assim, é que eu acho que quando fica mais próximo, você fica mais refrescado nas memórias últimas, né? Mas a da irmã Vicenta, pra mim, foi uma lição de vida. Eu levei pra mim aquilo, vou levar pra minha vida uma mulher que passou por o que ela passou, e o pastor Beri, todo momento ela dizia, mas Deus é maravilhoso. Ela tinha um filho sumido há 20 anos, 20 anos. Tá gravado no canal. Tá gravado no canal. De 20 anos que ele tinha desaparecido, ela pediu a oração ao pastor Daniel, que ela queria ver ou ouvir o filho dela. No outro dia, algo assim, o filho dela ligou. Meu Deus. E aí, olha só, pastor, eles conversaram por um período e ele marcou de vir visitar ela. Ele tinha sumido há 20 anos, né? E marcou de vir visitar ela. Esse daí é tremendo, chega a arrepiar. E aí, quando ele tava pra vir visitar, ele sofreu um acidente de moto e morreu. Aí a gente pensa, meu Deus, uma irmã teria todos os motivos de dizer, mas meu Deus, por que eu estou sofrendo assim? Por que acontece comigo? Ela acabou o testemunho e disse, mas Deus é tão maravilhoso que me permitiu eu ver ou falar com o meu filho. Então aquilo, pra mim, assim, a gente reclama de coisas tão banais. E ela, não, pra mim foi a lição dela, né? A live da irmã Vicente, pra mim, foi assim a... Pra mim, né? A top das tops, assim, de... De serenidade. É, de sentimento. E teve o Dromão Oscar, que foi maravilhosa. Teve, meu Deus, teve quantos? Pastor Wilmer também. Pastor Daniel. Aquela da Devorando para os Doentes Terminais. Foi três lives, né? Uma das melhores lives também, que pra mim ficou marcada, foi dessa dos Doentes Terminais, né? Porque além das irmãs contarem a maneira que trabalhavam, né? Foi um chamativo pras pessoas agirem. Agirem, porque às vezes... Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Então quer dizer, tava ali morrendo, né? Não, isso tá indo. Hoje não. Hoje a mente, eu creio que não só das irmãs que trabalham nesse setor, mas a minha mente, a mente de muitas pessoas, você tem que falar. Sim, sim. A pessoa tá ali, indo já pro outro lado. Aproveita aquele último momento, né? Aproveita o último momento, né? Se puder, porque assim, ó. A mão tá aqui, né? Sim, sim. Deu tempo de tirar, temos que tirar, né? Sim. Não podemos deixar o barato pro diabo. Então é assim que funciona. A vida cristã é pegando as pessoas. Essas lives, essas coisas que a gente tá fazendo hoje, é resgatando almas que estão ali à beira. E é ajudando. Irmão Hollis, você tem dimensão, tanto o pastor Afonso, que essas lives, por exemplo, são um culto nas casas das pessoas, tem curado pessoas, tem restaurado, tem avivado. Você tem dimensão disso? Que vocês estão aqui. Aparentemente nós temos uma tela, tem câmera, mas por trás disso, tem pessoas lá que estão saindo da depressão, tem pessoas que estão sendo curadas do Covid, pessoas que não tinham esperança nenhuma. Isso é maravilhoso ou não é? É o que nos impulsiona, né? Isso que nos motiva a vir toda sexta-feira, porque o dia é cansativo. Mas você chega ali, né? Na sexta-feira, não, vamos lá. Às vezes chegamos aqui cansados, hoje estamos assim. Cado do trabalho e tudo. Mas, rapaz, quando começa o negócio, entende? E é justamente isso. Estou gostando do papo, né? E você vê que chega aqui e aí assiste uma irmã Vicenta. Nossa! Uma referência cristã da igreja de Chapecó. Isso é extremamente compensador, né? E eu estava lembrando, enquanto vocês destacavam as lives, para mim todas são boas, mas os destaquezinhos. Eu gostei muito, muito, muito daquela live que vocês fizeram com a irmã do pastor Daniel com o trabalho no asilo. Essa é a irmã. Essa é a irmã. Quanto à vida e à esperança com as irmãs. O trabalho no asilo. Uma série de... Foi muito lindo aquilo. Eu pus palmas ali muitas vezes. É tremendo, né? Foi uma inspiração do pastor também, né? Nós temos muitas irmãs que trabalham dentro de hospitais, né? Então, ele disse, ó, monitora lá, vai naquela ala terminal e chama o pastor ou vocês mesmo. Sim, sim. Você mesmo pode orar. Esse trabalho no asilo que ela fez, estava fazendo ainda, ou fez na época, isto era uma coisa até atípica. Uma mulher e ela foi, seguiu uma inspiração. A Isabel, né? A Isabel. Foi demais aquilo ali. Eu achei muito lindo. A Isabel é uma pessoa sensacional, uma verdadeira equipe. É o caso do teu garoto lá, que ajuda lá, internado, né? Aham. Pregou pra... Sim, pregou. É isso. Vamos botar música aqui no Almoçando com Jesus e você vai mandando foto, vai participando. O programa está maravilhoso. Deus, companheiro, amigo, fiel e verdadeiro, aqui estou. Vai lá. Quanto tempo caminhamos juntos nessa longa estrada que um dia me mostrou. Deus, hoje me lembro alguns momentos que passei, horas amargas, eu confesso que chorei, não me abandonou. Deus, foi tão difícil alguns passos no caminho, quanta pedra, tanto espinhos, mas viestes me ajudar. Deus, sem tua presença, eu não sou nada em minha vida, só com uma história já contada e esquecida. Aleluia! Sou andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça, eu sou chuva passageira, sou terra seca, não tem vida, só poeira, eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão, eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, vou virar pra cá enquanto você fala aí, agora tu me ajuda aí. Amém, aqui ó, agora nós conhecemos um pouquinho de você. Miqueias de Paula, tá assistindo, Dorca dos Santos. Muitos computadores, você viu aí? Mó recorde aí, ó. Tem quase 500 pessoas assistindo aí. Mó recorde, vocês são alta elite, sempre recebam. Ah, que é isso. Mas olha, todos os dias aí, se você não deu o seu like, né, você não deu o seu like, se inscreva nos canais, voz do pastor, pastor Alberibueno, vamos pegar o gancho aí. É o pastor Alberibueno, todos os dias, ao meio dia, o senhor é um herói pra mim. Olha, tem horas que eu chego correndo lá, chego lá de igual a bota aí. Nós só com uma live por semana. Eu fico pensando, nós só dá conta, hein? É, mas olha, e aí eu e o diretor, quero agradecer o diretor Guilherme, né? Cadê? Quando dá certo, é comigo, elogia pra mim, quando dá errado, é o Guilherme, é o Guilherme. Tem que ter uma escola, né? Tem que ter. Tem que ter, é o Guilherme lá, né? Alguém tem que levar. Então aqui, Geise tá assistindo também, Raimundo, vou ler uns comentários aqui, Isso. Mão Rodinei, que boa tarde, preciosos irmãos. Esse irmão não veio aqui? Não sei, eu tô enganado. Boa tarde, meus preciosos irmãos, essa pandemia foi a melhor coisa, em vez de distanciar de Deus, a pandemia me aproximou de Cristo, hoje eu sou grato a Deus, quando me senti sozinho, aí Cristo me encontrou. Leia isso aqui, esse comentário, aqui, por favor. Elier Malheiro, né? Elier Malheiro, depois de um acidente, ontem pela manhã, Jesus me deu uma oportunidade para mim, e eu quero quanto antes me batizar. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tá vendo o que os programas fazem, pastor, as lives, estamos fazendo uma obra missionária, evangelística, no mundo. tem dado fruto. Você viu sexta-feira aqui, não é tio? A gente, eu já viajei, chegando em São Paulo, o irmão foi me levar no aeroporto lá, foi levar nós no aeroporto, aí o pastor Daniel, ele estava contando, sabia que eu me converti através do... Entende? E isso que dá uma alegria na gente, porque... Não tem preço. A gente não é nada, mas Deus faz a obra, né? Uma vez o pastor Febrônio disse bem assim, o importante é os resultados. É os resultados. Ele me falou, estávamos fazendo. Deixa eu só ler aqui o Salmo 103, Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E é isso que eu quero saber de você. O Betão, o Mão Beto, o João Carlos, nem sempre foi o Betão, assim, João Alberto, é João Alberto, João Alberto Hidalgo. Quando que você se converteu? Rapaz, eu me batizei, eu tinha 10 para 11. É, adolescente ainda. Adolescente, nem entendia na verdade o que era a mensagem. Viu que os outros estavam indo e foi. É, se batizaram, Afonso, a mãe, as meninas, ficou aí o meu pai, meu pai, é o batistão, é o velho. Então, quando o pastor Febrônio, eu recordo até hoje, na casa da irmã Tereza, o pai estava sentado meio na porta, certo? Quando o pastor ministrou a ceia, ele levantou a mão, na próxima vez, eu vou me batizar. Quem levantou? Meu pai. Ao seu pai. Meu pai. que é o nome? Alcides Hidalgo. E, claro, tem pessoas que conhecem. Eu falo que tem muita gente nova, que não conhece. Ele levantou a mão. Levantou. Me lembro como se fosse hoje. E aí, o pastor foi viajar para o Nordeste, seis meses, né? Sim. Nós fomos batizados no meio de maio. Mas qual o ano? O senhor tem ideia que ano foi isso? tem. 1976. 76. Meio de maio, dia 17 de maio, uma segunda-feira, depois das cinco horas da tarde, no rio, nas águas do rio Uruguai. Olha, marcou bem. E seis meses depois, então, o Beto e o meu pai foram batizados também. E a nossa irmã Dorilda. Dorilda. E a mãe dele saiu das águas cantando assim, Graças a Deus que batizado estou. Não mais pereço, pois Jesus me amou. Eu tenho fé que ele vai me salvar. Para a sua glória ele me levará. Glória a Deus. E o nosso irmão Moacir também compôs uma canção logo após sair das águas. Na hora. Na hora. Ela saiu cantando com as mãos. Eu lembro como se fosse... Aguardando o talento. É, isso aí. E o Dalgo é um povo muito burrento, viu? Irmão Beto, e havia uma alegria irradiante ali. Quando começou essa mensagem aqui nesse sul. Quando falava que o evangelista ia vir em casa, olha... Era uma festa. Aqueles terreiros eram limpos, aquelas galinhas corriam porque os pescoços eram puxados. Aí matava a galinha para o pobreiro. Era uma festa, sabe? Uma alegria. Aquilo era, era uma coisa que... Olha, irmão Alberto, até um detalhe importante que se modificou, até as galinhas modificaram a forma de morrer. Sério? Porque tinha que ser muitas galinhas? A gente, não, a gente desnucava antes. daí tinha que ser cortado por causa do sangue, é isso? Ah, eu lembro. Isso aí, por causa do sangue. Era uma maravilha, sabe? Deus, assim, aquilo tomava a gente, né? Aquilo tomava a gente, então, era uma expectativa, né? A gente estava recebendo um anjo de Deus em nossa casa. E havia um respeito muito grande. Muito grande, muito grande. Que muitas vezes se perde ao longo dos anos, né? Por aquele homem que se esforça tanto, né? Eu penso assim, que a gente sempre deve respeitar um obreiro, seja ele quem for. E é uma característica que é sua, né? É. Você está sempre ao lado do pastor, né? Sempre ao lado. E, Mão Beto, e aí o tempo de jovem, não era como hoje, reunião de jovens? Não, não. Não, era tudo muito assim... Algumas coisas, na minha juventude, eu acho que a gente, por exemplo, assim, citar um comentáriozinho, existia muita, não podia brincar com a bola, não podia brincar com isso, e isso causava... Um certo legalismo, Uma doutrina humana, né? Porque hoje eu olho assim, eu vejo isso, não precisava ser tanto. Ser dessa maneira. Porque daí o que gerava? A curiosidade de você ir fazer. Entendeu? Para nós jogar a bolinha na pracinha, nós tínhamos que se esconder. É, eu amo brincar com a bolita de gude. Olha, isso aí não... Então, o que gerava nisso, naquele tempo? gerava uma curiosidade. Não que eu ache que você tem que ir para um estádio assistir um jogo de futebol. Tem umas coisas que o cristão deve, ele mesmo, entender da vida dele, né? Entende? E eu, a gente sempre teve, assim, a maneira, né, de servir a Deus. Vamos deixar isso de lado, né, nesse negócio. Mas, o que aconteceu? No meu tempo de jovem, a gente tinha uns irmãozinhos que eram da nossa, na nossa linha de idade, né? Sim. E uma coisa eu aprendi, eu aprendi sempre a respeitar. E uma coisa também eu aprendi, nunca jogar a culpa na pessoa para justificar o seu erro. Olha só, que você tem que fazer um post nessa frase, né? Isso aí, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Eu errei, mas foi curto. Não jogar para outro, assumir. Não, eu não vou na igreja e digo, olha lá a vida do fulano. O que tem a ver a vida do fulano? Você não vai lá para a gente. Foi Jesus, né? Foi Jesus. Então, você aprendeu isso desde cedo. Desde cedo, desde cedo. Porque uma vez, eu era jovem, tinha uns quantos jovens, e nós saímos, andamos pitando um cigarro. E daí o pastor João me pegou eu como exemplo, né? E deixou os outros. Aquilo para mim ficou meio complicado, sabe? Na época. Eu era um garoto, um adolescente, mas depois... Mas tu tinha fumado também ou não? Sim, a gente tinha fumado um cigarro. E aí tu era o... Ele fez o certo. Tu foi projetado ali. Ele te corrigiu somente isso. Ele me corrigiu, eu e os outros também tinham feito. E eu sabia. Ah, eu entendi errado. Ele te corrigiu. Ele me corrigiu. Só você. Só eu. Mas daí eu entendi essas coisas, né? Que a gente não deve, por exemplo, justificar o meu erro por causa dos outros. Não, eu errei, o meu problema é meu. Você está errado. Claro, individual. Então, assim, eu vim crescendo dessa forma. E fofoca. Desde muito pequeno, eu não dou bola para fofoca. Vocês podem rasgar. Ah, você não gosta de fazer fofoca. Esse negócio de fofoca, ó, o irmão fulano, isso, aquilo. Você quer falar de mim, pode falar. Você não dá bola. Eu não estou nem aí para o que você está pensando de mim. Entendeu? Eu sou eu. As pessoas deixam de ajudar, às vezes, porque, ah, eu estou ajudando. É isso que é. Eu estou falando do tempo de jovem, né? Sim, sim. Lá atrás, lá atrás. Fofoca. Aquelas fofoquinhas que viam, eu nunca dei bola para isso. Paneirinha. É. Então, eu fui me criando dessa forma. Não leva nada a isso. A minha mente foi amadurecendo, por quê? Logo daí, eu comecei a ajudar na obra e isso me deu uma estrutura. O que você começou a fazer na obra? Nós já era músico da igreja, né? Músico. Quer dizer... Tocava, né? Você dava apelidado em músico. Qual instrumento tocava? O violão. A minha esposa tocava, mas nós nem namorávamos, né? Na época, ela era a gaiteira, Morrubis violão, Moleno, violão, e daí tinha mais uns. Era violãozinho, o gaitinho, não tinha nem teclado, né? E sempre tinha culto ou só quando o obreiro vinha? Sim. Na verdade, assim, lá no tempo da roça que a gente se convertiu no Rio Grande, desculpa aí, era a cada seis meses por aí o pastor vinha, mas não foi muito tempo, né? Logo a gente veio para Cristumal e daí... Vamos relatar essa noite. É. Hoje é a noite, gente. Tem uma live aqui nesse canal muito especial. E aí, era toda semana, né? Quando a gente se mudou para Chapecó, nos domingos, né? Tinha culto, a escolinha ali, no Porão, na Casa do Monjoão. A gente contou essa história segunda, terça, né? Eu vi, eu ouvi, eu ouvi. E a gente foi crescendo. E a gente foi crescendo. Aí teve um período dos 16 anos aí que eu acabei me afastando, acho que foi uns seis meses por aí. E andei, eu gostava de fumar um cigarrinho, essas coisas, né? É. Rebeldia. Mas veja bem, eu vinha descendo numa outra rua que tem de... Era madrugada e eu sabia que a minha mãe não dormia enquanto nós não chegava. E era umas duas da manhã e eu vinha com um cigarrinho, né? E tinha ficado na casa de um amigo, sabe? Jovem, rebelde, essas coisas. Mas eu tinha um temor. E eu olhava para o céu e dizia, meu Deus, se Deus vim agora, estou perdido. Estou perdido. Olha, irmão Beto, é curioso isso aí porque é a primeira vez que estou sabendo disso. Beto, então, olha, eu estou puxando algumas coisinhas. Exclusivo. Exclusivo aqui no Almoçando com Jesus. E o povo que te conhece e não sabe disso, será que vão te olhar diferente? Acho que não, né? Hoje e agora. Você é lá no passado, né? E daí, homem, o que aconteceu? Eu vinha com uma carteirinha de Hollywood, né? Era o cigarro. Eu lembro disso aí, a mãe fumada. E eu dei uma olhada para aquela carteirinha, joguei fora e nunca mais peguei esse cigarro. Graças a Deus. E aí... Esse seu retorno, irmão Beto, me permita, pastor... Pois não, fique à vontade. Esse seu retorno foi muito marcante a ajuda da irmã saudosa da Tereza, Bastos, né? Foi aonde nasceu a minha profissão, né? Até então, né? Nós trabalhávamos com o irmão João, a gente se criou aqui. Em Chapecó, todo mundo trabalhou com o irmão João, na minha época, né? O irmão João é aquele do papelão? Do papelão. Eu ouvia, logo que eu me converti, eu ouvi falar muito do João do papelão em Chapecó. O irmão João tem o maior carinho por ele, a família dele, porque a gente se criou ali. A irmã Nelly nunca deixava nós e trabalhasse sem dar uma polentinha com queijo, alguma coisa para alimentar nós, né? Então, assim, a gente tinha um vínculo muito grande, a gente amarra muito eles. Então, o que aconteceu? Daí, naquela época, eu fui morar no Irani com a tia Tereza, né? Saudosa tia Tereza, e ela, daí eu já tinha tomado a decisão que eu ia parar com aquela vidinha, né? Que eu estava levando e ela me ajudou muito na minha fé. E foi a hora. Teve uma pessoa... Irmão, como é que é o nome dela? Tereza, Tereza Bastos. E ela te ajudou a tu estruturar, né? Me estruturar. Espiritualmente, um jovem que precisou de alguém, né? E o pastor Alberiano, essa tia Tereza que ele está falando, é a mesma senhora que eu falei hoje ali pela manhã. que trouxe a mensagem para nós na Vila Bender, no município do Senhor. E vamos contar hoje à noite a história, né? Isso. Não vamos dar história. agora como um louvor e depois desse louvor, como você conheceu sua amada e alegria que você tem de arrumar casamentos. Olha que legal esse comentário. Isso aí não, Tio Bé? Não. Isso vai vir na quarta-feira. Não, não, não. Eu preciso de algumas coisas para o almoçando aqui para você compartilhar. Aproveita aí e compartilha nesse intervalo que vem coisa boa aí, viu? Acontece que daí ele começa a vir nas quarta-feiras, convocado. É? Convocado com as menãozinhas de quarta. Então, daqui a Bogueira. Olha que legal esse comentário aqui. Muito bom a junção dos apresentadores. Tempo de adorar com a moção com Jesus e semeando fé. Começando a tarde com mais leveza, diz a irmã Leia. Mas tem alguém especial, eu tenho que mandar um Deus abençoe. Tem alguém que ama muito o senhor. Quem? O senhor também. A irmã Nercinda. A Nercinda. Mãe do pastor Daniel. Ela é fanzaça de vocês. E nós vamos vê-la domingo lá? Vai, sim. Vamos bater foto com ela, né? Com certeza. Irmã Nercinda, Deus te abençoe. Bom, tem tanta gente aí, né? Que a gente se sente pequeno, que Deus abençoe, que compartilhe, que trabalhe, que faz. A Evelyn lá de Itajaí compartilha a live de vocês, a live sua, a minha. Tem gente aí, a Ruth do Mato Grosso, né? Tem, olha, tantas pessoas, o irmão Guilherme de Balneário Camburú, ele faz questão de mandar. É uma benção. Olha, tem uma equipe maravilhosa. Com vocês no louvor. Ele é que é, eu confesso. Eu confesso que fui tão errante em deixar a casa do meu pai. Solitário aqui, tão distante, quero voltar e não sou capaz. Esquecer não consigo um instante, O meu erro foi grande demais. Não passei de um pobre andante que na vida nada satisfaz. Vou tomar uma decisão séria e pra casa do pai vou voltar. mesmo como um dos seus empregados. Para ele vou trabalhar. A minha alma anseia o momento quando o meu papai eu encontrar com o meu coração quebrantado para ele vou suplicar. Pai, peguei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho, mas faça de mim como um dos seus jornaleiros ou como um dos seus servos. Oh, trazei-lhe o melhor vestido E coloque-lhe este filho meu E calçado para os seus pés E o anel porque o dele perdeu E matai o bezerro cevado Ninguém é mais feliz do que eu Um perdido que foi encontrado Ele estava morto e reviveu Um perdido que foi encontrado Ele estava morto e reviveu Glória a Deus Ninguém é mais feliz do que eu Aleluia Deus seja louvado Tenho certeza que na sua casa está sendo uma bênção Quer comentar alguma coisa? É que muitos comentários, né? Mas Janete Bosco Deus abençoe a todos assistindo Camboriú Ovelha do Pastor Jorge Meu sonho é conhecer a igreja de Chapecó Com os irmãos Que Deus abençoe a todos Pastor Jorge está em Chapecó? Está aqui Então amanhã vamos trazer ele para cantar na live Amanhã vai ser a live de adoração Amanhã à noite também, né? Parece que vocês vão conseguir Uma faceta grande Trazer o Pastor Amorza aqui Eu não sei Até agora não chegaram Não chegaram Mas vem, vem, vem Não, mas eu creio que eles venham Vem, Pastor Estevam Porque é raro, hein? Tem que ter É uma raridade Rapaz, se não conseguir Vai ser bom demais Vai ser muito bom Irmão Beto E jovem Jovem gosta do quê? Jovem gosta de aventura, né? Gosta de aventura Jovem gosta de... Você teve muitas namoradas? Não, acho que umas... Gostou da minha entrada? Umas duas Uma minha... Ai, ai, ai Eu sou amigo da irmã Isabel, né? Sua esposa é uma pessoa maravilhosa Você não me bota o maior lençóis, né? Não, mas e quando foi assim que... Pelo que eu vi, eu estava na igreja ali Vocês eram amigos, entre aspas, assim E daqui a coisa desperta aquilo, né? Tem uma coisa que ninguém casa com inimigo, viu? É, essa é uma boa dica Assim, eu comecei a namorar a minha esposa Eu morava no Irani, né? Não era Chapecó, na casa da tia Tereza Essa, irmã E daí, né? Sempre aquilo é negócio, né? Tia Negô, né? Minha irmã Que eu chamava ele de Negô Irmã Marilene, né? Tia Mari É, Tia Mari Trabalhava junto com a Isabel E volta e meia eu falava algumas coisas da Isabel E ela... Santo Antônio também, né? É E teve uma hora, uma época lá Que a Isabel disse assim, ó Pra minha irmã, né? Daí eu mandava os recadinhos E ela meia aqui, né? Sim, sim Daí ela me fala assim, ó É Diz, ó Avisa ele lá que eu... Ou ele, né? Em outras palavras, as outras não culpam a moita, né? Ah, é? Tia perdou mesmo? Ai, mãe, que barbaridade Troteio, eu saio da estrada Troteio, eu saio da estrada É melhor Aí, doutor Alegre, chega uma moça Vai falar numa vigília E diz, o problema desses rapazes É que eles não têm atitude Eu vou direto pro trabalho, viu? Eu não vou passar em casa É troteio, eu saio da estrada, viu? Então faltava atitude É troteio, eu saio da estrada Atitude Não é que eu era um cara muito tímido, né? É porque belia Coitadinho, né? Não, pastor Não chegou a foto do Botuleto, não E eu era um cara lindo Não chegou a foto aí, né? Deu, deu Quando ele era bonito Eu era um cara lindo, ó Nariz grande, orelha grande e desdentado O que você gostava pra esse homem, rapaz? E o que eu gosto que ele leva numa brincadeira E tem que ser assim Essa é a receita pros feinhos, né? Os feinhos, ó Se conforme se você é feio Você só tem que ter um pouco de sorte Se você tiver um pouco de sorte E aí, como foi pra chegar? Ou ela teve que chegar em você? Não, não, não Isso eu fiz, correto Isso eu fiz bem Eu fui uma tarde Ela trabalhava no hospital, né? E daí ela sempre vinha embora a pé, né? E aquele dia Pois a filha da mãe não me vai de lotação embora E eu ia agora Perdi a carona, né? Aí eu fui lá Tava no ponto de ônibus, né? E eu cheguei, né? Daquele jeito Que a piazada chega, né? Aham, é E daí conversei com ela, né? E daí ela, né? Sabe como é que é Quantos anos você tinha? Tinha, acho que uns 18 E ela? Também Ela é seis meses mais velha do que eu Bem vestida, saia bonita Sim, saia bonita Lembra da cor da saia, da blusa? Rapaz, não lembro nada Só lembro que nós pegamos o ônibus E eu vim parar em casa Desembarquei do ônibus Não falou nada? E esse dado que parecia que estava nas nuvens Sem mim não falou nada Conversei Eu conversei Conversei Porque era assim, né? A minha esposa sempre foi uma menina muito bem criada O meu sogro Isso é bonito, né? Uma dama, né? Formou uma família com caráter cristão E a gente conversou, né? Porque até então Eu ainda era meio, né? Por exemplo, olhavam para mim como se eu fosse Digamos, fui desviado Essas coisas, né? Então eu não sabia nem Como eu não estava em Chapecó Nem como que eu estava me comportando, né? Mas a gente conversou, né? Namoramos dois anos E casaram E essa história da quarta-feira aí? O senhor também faz cada pergunta Não, não Vocês fazem os convidados? Agora é minha vez aqui, né? Olha as conversas Olha as conversas Como é que é essa quarta-feira? Então, você deixa eu contar Você conta Ele conta Ele dá umas exageradas aqui Às vezes em quando Uns comentários Ele aperta os outros também Daí a gente é convocado A estar no culto Sério? Nas quartas Vocês podem vir hoje à noite? Na quarta-feira? Na quarta, pastor? Uma conversinha Para ajustar as arestas E daí? Então nós vamos mudar o viés Vamos mudar Como é que foi a ideia Partiu de você E alguns fizeram no Brasil O louvorzão É uma Ou seja, um final de semana De adoração a Deus E nesse intervalo Você traz alguém Você é bastante sábio Dá um testemunho Dá uma palavrinha Mais voltado a hinos espirituais E tudo Que marcou Vamos dizer Hoje muitas igrejas fazem isso Fazem isso Mas saiu daqui Não adianta Foi uma ideia de vocês Sua Agora falando sério Falando sério O louvor sempre foi algo que está no sangue Eu gosto de adorar a Deus Gosto mesmo Quando eu venho na igreja Eu faço a minha oração Eu digo Senhor É o Senhor no controle Esse negócio de você dizer Não, você já é veterano Eu acho que não existe Você sempre está numa dependência Dependência Porque assim Nós não vamos lá Para animar o bailão Com a música Sim Nós vamos Diante de Deus Para trazer Atrair a presença de Deus E levar a igreja Então é muito diferente Muito diferente Então o que acontece O louvor O culto de louvor Então assim Nos cultos normais Nunca dá tempo De você trazer o povo E a minha ideia Eu sempre tive Você quer ver o chamado Deixa eu só voltar um pouquinho Na minha infância Quando a gente se converteu Eu era um menino De nove anos E o irmão Toninho Sulimã Foi parar uns dias com nós E eu dizia para ele assim Irmão Toninho A minha vontade É de ter bastante irmão O meu desejo Era de ter bastante irmãos Para nós cantar Para nós adorar a Deus Era uma criança Mas aquilo tinha dentro de mim Hoje eu reconheço Que aquilo era um chamado E era um fundo clamando Era um fundo clamando Era um chamado Por quê? Então eu gostava Eu sempre E hoje sou inibido também Eu não tenho assim Eu falo e tal Mas eu tenho que entrar no clima e andando Esse negócio Eu não tenho assim A desenvoltura Eu não tenho estudo Entendeu? A gente não tem aquele estudo Esquema É esquema Para isso e para aquilo Então isso causa um nervosismo na gente A gente nunca entra Mas quando a unção A inspiração desce Funciona Então o que acontece O louvor saiu o quê? Vamos fazer um louvor Para nós poder Sabe? Estravasar Houve hinos Os irmãos cantar E tanto é que aquilo nasceu Então o pastor Febrônio Conversamos com ele Autorizou nós fazer Eu acho que nos dois primeiros Ele nem estava em Chapecó Graças a Deus Pela confiança que ele tem em nós Houve resultados Houve resultados Olha irmão Teve culto do louvor Que pessoas foram curadas instantaneamente Instantaneamente Deram testemunho Então assim Tudo que eu procuro fazer Das coisas de Deus São coisas sérias É para a glória de Deus Entende? Se alguém falar no meu nome Amém Mas se não falar Está tudo bem Sim Não tem esse negócio Você faz algo da alma Você adora da alma E muitas vezes Deus já se presenciou No nosso meio Que se a igreja Irmão Porque assim Captasse Eu creio que não sairia da igreja Ninguém com necessidade Oh Deus A unção do Espírito Santo Mas é um povo misto E a gente entende Esse lado também Porque quando a presença de Deus Chega Isso Graças a Deus Deus me deu Esse discernimento Quando o pregador está pregando E quando aquela presença desce E quando a gente está cantando Muda o semblante da igreja Muda Você É tão bom isso Eu falo com propriedade Porque é tão bom Você consegue ler o ambiente Sim Entende? Eu olho para a igreja Eu olho para a igreja Eu consigo ler O ambiente Como está Parece onde está Entende? E muitas vezes Eu até tento animar Olha O que você está precisando Peça Sim E as vezes assim A igreja não capta Aquela O que precisaria Mas é tão muito gostoso isso Então os louvores até hoje Surgiu assim desse jeito Uma coisa bonita Que eu admiro em você E não somente eu Acho que muitos É que você Permaneceu no ministério Pois é Muitos são líderes de cânticos Saem Vão para outros ministérios E tudo E uma coisa Permita-me dizer isso Você é a cara do pastor Febrano Você é a cara da voz do pastor É porque Eu não estou dizendo que é errado Mas é lindo isso aqui Irmão Beto Esse teu amor Esse teu respeito Você nas tuas andanças por aí Já viajou Já conheceu muitos pastores E tudo Mas o seu pastor É o pastor Febrano Essa identificação Chega do outro lado Não tem como Fale um pouquinho sobre isso Pastor Alberi O senhor é o pastor Alberi É um homem destacado É comunicativo Eu lhe admiro muito Se tem alguém que lhe admira A sua maneira de ser A maneira de você conduzir as coisas É bem diferente E procuro me espelhar Tirar o que é bom Aquilo que eu acho Eu também Me espelho e vocês Me espelho no pastor Alberi Eu acho que a gente está aqui Para aprender E o pastor Febrano É assim Eu admiro O pastor Febrano é um homem assim Se ele te deixar Para você botar esse copo ali Tal hora você bota o copo Ele vai descansar Ele vai descansar Ele confia Descansa Você sabe quando que eu aprendi isso? Eu preguei acho que uma vez Ou duas na igreja Uma vez Uma vez Então pregou? Preguei Coitado dos irmãos Preguei na igreja E preguei assim Olhar Se eu lembro Olhar as pessoas Acima do que elas são Quando foi em Santa Maria Acima do que elas são Quer dizer O Alberi tem o defeito dele Mas olha aquela coisa boa Tu olha as qualidades A essência Foi mais ou menos nesse sentido Eu acho que uns 15 minutos 20 talvez Eu preguei E o pastor gostou E me deixou para mim pregar Um outro fim de semana O Montoninho Machado Era vivo E o Montoninho chegou E eu naquele desespiro Ah graças a Deus Que tu chegou E aí passou E eu fugi Fui para o meu cântico E daí Que eu entendi Que assim Se ele te deixa Para fazer uma coisa Faça Entendeu? É Deus através dele Ele me chamou a atenção E eu entendi Que realmente A posição por isso Que ele é o que é O pastor Febroni Olha que mensagem Ele está passando Para ministros jovens Para que louvor Faça Porque muitos Deus usa o pastor Para chamar E há muita covardia Olha o exemplo Que ele está deixando A você que está assistindo E eu tinha Eu tinha até me preparado Para falar Mas o medo O medo Uma certa covardia Bateu É Entende? O pastor Antônio chegou Aquilo para mim Foi um alívio Um alívio Mas o pastor Febroni Não gostou E ele me falou Eu não até nem me lembro Como é que foi a correção Mas sei que ele me puxou a orelha E aí eu entendi Que a gente tem que ter responsabilidade Com as coisas de Deus E tem mais uma coisa Que eu vou dizer Um dia ele me disse assim Que sobre as coisas de Deus Não existe carne nem sangue Olha só Então Essas coisas me marcou Ele falou ontem Ele não lembrava da família Ah sim, sim Eu escutei Então é o seguinte Porque senão tu não faz a obra direito É Entende? Ah, por exemplo assim Aí entra essa coisa Não É aquele irmão Aquele outro Então quer dizer Nas coisas de Deus Não importa se você faz bem Se você está errado Você tem que se acertar Para poder caminhar Então em outras palavras Existe Então não tem carne nem sangue Por quê? Deus é Deus É objeto de adoração Para nós adorar a Deus Nós temos que viver corretamente Sim Então Deus é perfeito E assim E essa identificação Ministério com ele Ou seja Hoje você conhece tanto O pastor Febroni Imagino eu Que ele não precisa nem falar Você já sabe Os rostos A maneira E tudo Há uma identificação Vamos para um louvor Depois vem as fotos E uma conclusão final E olha O tempo está passando aqui Gente Já é uma hora e dez minutos Estamos indo para o final Muito bom Viu? Muito bom Já perdeu Que tudo já morreu Alguém pode falar Mas este alguém que está dizendo Não está sabendo Que Deus vai te ajudar É no deserto sim Descobri que os maiores milagres Acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale Também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor Essa angústia Eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória Eu sei que vai chover Vai chover Maná Vai abrir Toda porta acorrentada Eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada Eu sei que vai abrir 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 Quem te viu chorando angustiado Pelas madrugadas Vai ver você sorrir Amém Muito bem, muito bem É o seguinte, nós vamos ver algumas fotos E hoje é a noite, né, irmão Roger? Eu queria que você falasse E até as pessoas que estão nos assistindo aqui Pela primeira vez no canal A Voz do Pastor Se inscreva É importante se inscrever Eu sei que vocês tem um grande número São 36 Trinta e poucos mil pessoas Mas é importante Cada pessoa que se inscreve Cada pessoa que deixa o seu like E hoje é a noite Faz esse convite Pessoal do Almoçando com Jesus Já ir Claro que tem muitas pessoas Que assistem vocês Assistem Semeando Fé Me assistem Mas tem sempre aqueles novos Que a pessoa A Maria mandou pra Joana A outra mandou pra outra e tal Então hoje é a noite Hoje é a noite nós vamos ter uma live Também tem uma live Semeando Fé, né, tio Fonso? Toda quinta-feira E hoje é a noite nós vamos fazer Uma junção das duas lives Como tá ocorrendo aqui, né? Exatamente Tempo de adorar Com o Semeando Fé Vai estar o Pastor Ivan Vai estar alguns irmãos E mais irmãos de Chapecó A irmã Lise está aqui Do irmão Matheus Então vamos trazer pra cantar também Vai ser uma live muito especial A partir das oito horas Vamos cantar alguns hinos antigos Uns hinos antigos A gente cantava lá nos anos 80, né? É, o tio Fonso foi um dos primeiros Auxiliares aqui de Chapecó Na verdade, né? E amanhã nós vamos ter Então a nossa live de adoração Nessa semana nós mudamos Até o tema O nome da nossa live Não é tempo de adorar E sim tempo de agradecer Que é uma forma de adoração Quando você agradece É, de agradecer Então hoje às 20 horas E se vocês me permitem Eu posso voltar amanhã? Ah, por favor Então amanhã tem outros pastores Entrevista aqui Quero agradecer muito Vocês por receber Agradecemos Olha, é o amor divino, né? Coisa boa A gente poder Estar com esse amor Esse sentimento Nós jogamos pra Jesus Pra Jesus Olha Toda honra Toda glória É tudo em Cristo É ele Ele o tempo todo Então vamos ver Algumas fotos aí, gente Mandaram aí, ó O Guilherme vai passar Vamos lá E que Deus te abençoe E se inscreva Nesses canais aí Olha aí, ó Flávia, Alice É com você Você vai falando Quem eu conheço Eu vou falar os nomes Isso Aí, ô Irmão Brown Esse é irmão Brown Deixa essa foto aí Solteiro, né? É verdade que ele é solteiro? Solteiro Eu não sei Me pegaram lá em São Miguel Mas eu não sou o José Alberto Me pegaram lá Dizendo bem assim Olha, dá uma força Pro Abraão aí Trinta e poucos anos Abraão É porque Eu vou em vários lugares Faço reunião de jovens Tem JM E o que que tu fala? Ah, eu digo assim, ó Que quando o cara É meio encruadão assim, ó Se você tem o interesse Você joga ao contrário Joga a rede, irmão Joga a rede, irmão Olha só Vamos, vamos continuar Olhando fotos aí Pode ir botando As fotos aí, ó Olha, esses aqui São de Camacuã Irmão Cristiano e a esposa Aí, vai mesmo Comentando Isso O que Olha aqui Quero parar aqui E falar pra vocês Essa mocinha Neném Fez um transplante É Tayla o nome dela Tayla Tayla E olha O rosto dela Todo amarelo E olha como que tá Deus é um Deus De milagre Tayla Todos nós te amamos Aí, Deus te abençoe Amém Novato Se te adeus Esse irmão Não conhecemos, né Mas se puder Pode mandar o nome Deus abençoe Deus abençoe Freiburgo, Santa Catarina Ovelhas O pastor Demir Pepper Deus abençoe Amém Nilson Vargas Aí a comida tá boa Aí, irmão Com fome Almoçando, né Almoçando Manda foto de comida aí, né Olha ali Larissa Eloá De caçador Santa Catarina Deus abençoe Minha filha Olha, irmão João Oi, irmão João Olha aí Deus abençoe Marcelina Elande, né Esse ajudou Muita gente Então Deu trabalho Pra muita gente O pastor Febron Chegou ontem Aqui na live E disse Olha, o irmão João Tem uma grande parcela Nesse ministério Com certeza É muito agregador, né Muito agregador Essa irmã É de Santa Catarina Perto de Balneário Camboriú Deus abençoe Vocês conhecem Essa irmã? Ana Recto Ela tá sempre Almoçando com Jesus Tá com vocês aí, né Ela tá sempre Na irmã Ana Recto, né Senta aí com a gente E ali, ó A irmã Milena Deus abençoe, irmã Milena Não dá pra ler direito ali Mas Deus abençoe É a irmã O Maurício fala A irmã Craudete 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 De Nonnoai Essa aí marcou Como que você achou ele? Não, ele apareceu Ele veio Ele veio e voltou 14 vezes E a gente não desistiu Sério? Sério É aí que eu digo Nunca se deve desistir Não deve desistir Não deve desistir Ah, essa é a irmã Dirceu Essa irmã é a benção de Deus Ela chegou na igreja Lá no começo da obra Eu disse Mas que igrejinha de pobre é essa? Sério? Sério? Mas que coisa Olha aí a outra irmã Desabençoe Desabençoe Aí que esse irmão A gente chegou Que o nome dela Tanta gente Mãe do Jonas Eles me conhecem Jonas Belen Esqueci o nome dela Eles me conhecem Marrosia, Netinha É filho do Thiago? Congrego com o Pastor Estevam Irmão Levi Família Irmão Levi Lugar bonito Deus abençoe Casa bonita Deus abençoe vocês Mãe Evelyn de Itajaí Mãe Evelyn Tá escrito lá em cima Sim, sim Olga de Quadros de Guatambu Deus abençoe Irmão Olga A Geise Geise de São Miguel Filha do irmão Franzão O nome dele? Ah, esqueci o nome É parente É parente É parente É parente É parente Acabei de receber a mensagem O Pastor Estevam Já está a caminho Glória a Deus Então amanhã Vai ser bom amanhã noite Pastor Edival Tá vindo não Tu já tá aí Já tá aqui Então o acervamento Se Deus quiser Que o Pastor Edival Se me liberar Ele quiser vir Aí almoçando Com Jesus Ô Ruth Deus abençoe Brutinho do Mato Grosso Essa tá longe Você é filho da Armandia Fechou tudo Azevedo Parabéns Uma Gênese Uma Gênese de aniversário Deus abençoe Muitos anos de vida Eu creio que deve ser isso Aniversário Tem uma família grande Família do irmão Júlio Ovelhas O pastor Darcy Vocês estão bem de pastor Cuide dele pra nós Você é um mecânico Samuel de Rio Grande Figura Gente boa demais É gente boa Uma família de mecânico Irmão Jurandir Família de Joa Sapo Tem que marcar a live Um Jurandir aqui Tio Beto Deixa esse irmão Esse foi um dos primeiros Irmãos que participou Do Almoçando com Jesus Mostrando o almoço E eu disse Essa é a família Do Almoçando Mas não de judia Pastor Albiri Quem é ele Todas essas fotos Meio dia No ar no almoço Ah sim Tem horas Imagine o aipim Um porquinho assado Uma galinha caipira Eu vou na casa do Conhão Com a permissão do pastor Vai comer uma galinha caipira Sabe quem você tem que trazer Aqui amanhã ao vivo O Reinaldo O Reinaldo O Reinaldo O Pereira Meu Deus O Reinaldo é uma benção É que ajuda nós No tempo de adorar Sim Sim Ajuda Mas irmão Beto Me diga uma coisa Pra concluir Quantos anos de fé De fé Eu tenho 55 E eu me batizei com 10 anos Pra 11 45 45 Eu queria que você Encerrasse aqui Dando conselhos Pra adolescentes Jovens Idade adulta E aqueles que já tem Aí seus 40 50 anos de caminhada Pra não desanimar Fecha pra nós Isso aqui Porque você é um exemplo De perseverança De posicionamento E um adorador Você entendeu que Deus Não te chamou Pra ser um pastor Mas um adorador Exatamente E é feliz por isso Com certeza Sou muito feliz Naquilo que eu faço Na obra de Deus E os meninos estão aí Eu sempre estou Digamos assim Incentivando eles A fazerem Jovem Um conselhozinho Bem básico Se você é um cristão E quer ser um cristão Vitorioso Se envolva com as coisas Da igreja Com as coisas de Deus Ajude o seu pastor Olha Nem que seja Varrer o chão Entende Faça alguma coisa Pra Deus Porque se você não fizer Você vai dar ouvido Pra o que? Pras vozes do mundo Uma musiquinha mundana Um celularzinho Algo vai tomar o tempo Vai tomar o tempo Então se envolva Com alguma coisa Se você não tem Uma coisa Pra se envolver Na igreja Procure algo Evangelismo Entende É a melhor coisa De você vencer o mundo E buscar uma experiência Com Deus A juventude Precisa Eu recordo Que eu venci Porque eu Tive uma experiência Com Deus Quando era criança Sim Entende Quando a igrejinha Começou ali no porão Na casa do bom João Muitas vezes A gente via Deus Trabalhando As pessoas choravam Aquela experiência Aquilo marcou A minha vida Marcou a tua vida Uma experiência com Deus É fundamental Você não vence Se você não tiver Uma experiência com Deus E quanto As coisas Da idade Vai passando A persistência É você ter a confiança Por exemplo Você quer estar ao lado Do ministério E você quer fazer Alguma coisa E quer Você precisa ter a confiança Do teu pastor Sim Pra essa confiança Você tem que ter responsabilidades Assim ó Uma coisa que eu sempre Eu tive na minha vida Esse exemplo Peguei do meu pai Ele vinha cedo pra igreja Entende Vinha cedo pra igreja Ele abria a igreja Eu venho cedo Agora estão vindo Uns 30 minutos 40 minutos Tendo a família Das pessoas Que fazem alguma coisa Pra Deus Aí você tem que entender Esse lado Que precisam colaborar Pra estar mais cedo Na igreja Porque assim Não é chegar e fazer Você não tá entrando Num estúdio Você não tá entrando Num lugar Qualquer Você tá vindo na igreja Pra adorar a Deus E adoração Sem uma preparação Adoração É reverência Como que eu vou te adorar Irmão Alberi Eu vou te elergiar Você vai gostar de mim Se eu me aproximar Com Claro Entende Adoração é reverência E As coisas da vida Eu penso que assim ó No decorrer da vida A gente tem que procurar Ver aquilo que Não tá Muito bem E ajeitando E buscando a Deus E a graça de Deus Vai te alcançando E quanto mais velho A gente fica A gente fica mais ansioso Em fazer as coisas pra Deus Porque daí vê O que o tempo já tá ali Resta pouco tempo Resta pouco tempo Se tiver que fazer Tem que fazer logo Muito bem Então a minha oração É que o senhor Eu quero ser alguma coisa Hoje Ser útil Útil Me ajude Que eu possa ajudar As pessoas Usa-me É esse o segredo Fazer as coisas pra Deus Que nem dizia o irmão Isaac Lira Sem reserva de domínio Glória O irmão Isaac Lira Era um cristão verdadeiro Aí do Irani Ontem eu tava lembrando Ele dizia Irmãos Temos que fazer as coisas Pra Deus Sem reserva de domínio Ele falava mais ou menos assim Então Deus é Deus E deixa as picuia de lado Sabe É tempo de olhar pra frente Não olhe pros lados Muito bem Caminha Depois desse louvor Vou chamar o pastor Afonso Se nos permitir Pra fazer uma oração Porque a gente sempre ora No Almoçando com Jesus Tem testemunhos de cura Foi algo assim que eu peço que as pessoas Coloquem a mão na enfermidade Algo bíblico E elas pedem aqui Tocando O que que você Um resumo de tudo isso Você é uma pessoa especial Fazendo parte Sendo um levita Tu sabe que levita tem um ministério O que que você nos fala No Almoçando com Jesus Sobre isso Pastor É Eu toco aqui em Chapecó Ajudo na obra Desde 2000 2000 21 anos Tu tinha 21 anos Não Eu tinha 10 anos 10 anos Ah sim Desculpe Tu tinha 12 anos Tu começou com 12 anos Começou com 12 anos Tá E Eu acho que assim É simples Você não tá fazendo Pro irmão que tá sentado Você não tá fazendo Pro líder do louvor Você não tá fazendo Nem pro teu pastor Verdade Você tá fazendo Alguma coisa na igreja Ou seja tocar Ou seja ajudar no cântico Ou seja limpar a igreja Ou seja Filmar Qualquer coisa que você For fazer Você não tá fazendo pra ninguém Você tá fazendo Pro reino Pra Deus Então Eu procuro Pensar nisso Sabe Que não tão fazendo pra ninguém Tá fazendo pra Deus Tá fazendo pra Deus E tô construindo E recompensas Tô construindo Mandando material Pra construir a minha casa Doutor E isso te motiva A cada dia Sim Mas que palavra Sabe Eu vou fazer um videozinho Tu autoriza eu fazer Então tá Dependido Esperamos que venha contribuindo Não Mas olha gente Foi maravilhoso Eu vou passar esse lugar aqui Pro pastor Vim orar Meu muito obrigado Obrigado ao Senhor Deus abençoe Olha mil vezes Na família de vocês No tempo de adorar As sextas-feiras E estamos juntos aqui Amém Eu sou aquela pessoa Que Jesus me encontrou Eu andava perdido Amém Até aquela live Que eu contei minha história Aqui Veja como foi longe Uma irmã do Espírito Santo De nome nacional Pegou o videozinho E mandou pro Matos Nascimento Que legal Sim ele tem Acho que 700 mil pessoas Seguindo ele Ele entrou em contato comigo Olha a coisa boa E disse Alguém me mandou Do Espírito Santo Eu tenho aqui ela E ele disse Fico feliz De ter contribuído Pra sua conversão Coisa boa Matos Nascimento Falou isso Foi quando eu estive aqui No tempo de adorar Que escolhi esse lugar Pra contar minha história Porque nasci aqui Em Guaraciaba E o que eu procuro fazer Irmão Beto Eu era um pecador Andava sem Jesus E ele me resgatou do mundo Me deu o que o mundo Não pôde dar Perdoou todos os meus pecados Me deu vida eterna Então hoje eu quero fazer Algo pra Deus Pra Deus Esse é o meu sentimento Meu muito obrigado a você Da voz do pastor E a todos Não esquece O pastor Afonso Vai orar por você E você vai ser curado Amém Com vocês cantando Amém Quer orar? A gente vai cantando Deus abençoe Obrigado Eu vou dar esse telefone Para o senhor levantar Que aqui está os pedidos Tá bom E você vai cantando Então ao público Hoje aqui No tempo de adorar Sim Almoçando Almoçando com Jesus Uma conexão Sim Foi uma ideia muito boa Fazer esse trabalho Em parceria E abençoar Todos os públicos Exatamente De um mesmo estúdio Achei muito magnífico E a conversa foi muito produtiva Muito boa E eu não pensava Que ia estar aqui Agora ao meio dia Eu entrei Agradecemos ao senhor também Eu entrei ali Para conhecer o estúdio Eu quero ver Onde que eu vou estar Essa noite Eu não conhecia Ainda Fisicamente Muito embora Esse espaço aqui Eu morei um tempo Nesse espaço aqui É mesmo Há muitos anos atrás Fui eu que fiz Esse espaço Hoje é noite Nós vamos mover isso aí Vamos mover essa história Foi eu que construí Esse espaço aqui Inclusive O pastor Febroni Me puxou a orelha Porque eu Para correr a parede aqui Precisei quebrar A churrasqueira ali Ele Não tinha telefone Não tinha celular Eu precisava correr a parede Quebrei a churrasqueira Que tinha E ele cobrava Ficou Tinha uma cozinha aqui Sim Tinha uma cozinha E aí Eu Eu disse Pastor O senhor não estava Eu precisava correr a parede ali Eu tomei a iniciativa Eu precisava Eu precisei quebrar Mas aquilo não ficou bom No meu coração Na 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 ceia seguinte Eu fui no escritório dele Pedir perdão Eu fiz uma coisa Sem autorização Mas esse espaço Minha família foi abrigada Por um tempo Que coisa Que legal Não sabia Glória E hoje então Virou o tempo de adorar Um estúdio bonito Bem cômodo E levando a mensagem do senhor Para o mundo Para quantas centenas de pessoas E todos estamos de parabéns Glória a Deus Que Deus seja louvado E o seu programa Pastor Alberia Muito bom Dinâmico Eu estou contando os dias De me entrevistar O professor Alberia Diz que está contando os dias Para entrevistar o pastor Afonso É A gente o que puder contribuir Vamos contribuir Com certeza Esse é o espírito da coisa É o coração aberto Para somar Nós devemos somar Amém E realmente sou admirador também Do Almoçando com Jesus Muito embora Não possa assistir sempre Mas de vez em quando Senhoras e Sim É um trabalho que exige empenho Sim Nós fazemos uma só por semana Exige empenho Muito empenho E você está de parabéns Foi algo de Deus E eu estava correndo Até que teve um dia Que não Vamos fazer Vamos fazer É algo de Deus Então eu lembro de Gideão Que o Senhor disse Para Gideão Aquela palavra Vai nessa sua força Eu acho que a gente Tem que aproveitar É o tempo da mocidade Da juventude Não é, Humberto? Porque quando começam Seu reumatismo pegar Aí tem vontade Mas não tem força Essa é a verdade Então você precisa fazer Alguma coisa para Deus É agora E se você não fizer Deus vai levantar Quem faz E nosso profeta Falou essa palavra Se nós não pregar O evangelho Da forma que tem Que tem que ser pregado O Senhor vai levantar Os bêbados Da sarjeta E vai fazer Porque ninguém Impede o Senhor Não é independente De ninguém Ele vai fazer Vai cumprir O Senhor designou Vai levar A sua mensagem A sua palavra Ao seu povo Então Vamos orar Por essas pessoas Que pediram Pai Celestial Que está no telefone No chat No WhatsApp As pessoas enviaram Cidades do teu povo Que pediu Oração Neste Almoçando com o Senhor Este programa Que está levando Bênçãos para o mundo Nós lhe agradecemos E pedimos A ti Pai Concede agora A bênção Que a minha irmã Meu irmão Que essas pessoas Estão necessitando Para a tua glória Nós te pedimos Humildemente Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Tudo bem Acabou? Quando o meu eu E o meu orgulho E se mistura Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas no rio Então subirei Como na mão Curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra servir-te Ao meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero vencer E mergulhar Nas águas Do seu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu viver Poder Amém? Acabou? Deus abençoe a todos vocês Até as 20 horas No canal aqui A voz do pastor Eu quero vencer Euer Euer De Euer rafil Legenda Adriana Zanotto